Fala galera aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí sobre o último episódio de Kimetsu no Yaiba É isso mesmo, eu recebi aí uma novidade tremenda referente ao último episódio da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba Bucky é o episódio 10? Não galera, é o episódio 11 Vocês que são inscritos no canal aqui sabem que eu trouxe pra vocês já a quantidade de episódios O que vai acontecer nos episódios, enfim Mas aí esse último episódio vai ser lançado no dia 13 de fevereiro E eu tenho uma notícia aí pra vocês, bombástica, bombástica Que vai deixar todos vocês aí felizes com Kimetsu no Yaiba, beleza? Mas antes aí de eu falar dessas novidades que vai ser lá no final do vídeo Eu peço pra vocês que não são inscritos aqui no canal Se inscrever, ativar o sininho, deixar aí seu likezão e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos Porque no canal do Bucky, essa tropa nerd cresce a cada dia mais E lembrando, quando eu bater 30 mil inscritos eu vou fazer uma divulgação de todos vocês Uma divulgação em massa das pessoas que tem um canal no YouTube E precisam ser divulgadas, precisam ser reconhecidas E que tem um canal aí que tá começando agora independente do conteúdo Independente dos inscritos eu vou estar divulgando aqui Mas para isso tem que estar inscrito no canal E tem que estar com o sininho ativado e prestar atenção em todos os vídeos que eu vou estar avisando Galera, agora é a hora que eu bati 30 mil Vou começar aí a divulgação Beleza? Então galera, antes de começar aí esse vídeo maravilhoso Referente ao episódio 11 de Demon Slayer A segunda temporada Eu vou mandar um salve para as pessoas que comentaram no meu vídeo anterior Um salve para o Mike Soares Para o meu amigo aí que tem um canal Assault Mod Que eu sigo lá o canal dele Para o Tanjiro Para a Tamara Vitória Para o Kyojuro Renguko Para o Grafite Para o Italo Sepet Para o Pedro Gabriel Para o Delta Zone Para o Tissu Ginoto Lof Para o Leonardo Silva Para o Hashira BR Para o Zenitsu Para o GP Games Para o Kleber FF Para o Atlas Para o Gede Matos Para o Gustavo Games Para o Better Anime Para a Nezuko Para o Marcelo Para a Coelhinha Gacha Para o Matheus Advenino E o último aí Flash FF777 Um salve e um abraço para todos vocês Falando tudo isso aí galera Bora começar Então vamos lá galera Vamos começar aí Referente ao último episódio De Demon Slayer A segunda temporada Com o Arco do Distrito do Entretenimento O que acontece galera O último episódio da segunda temporada De Demon Slayer Terá 45 minutos É isso mesmo galera Terá 45 minutos O último episódio aí O episódio 11 De Demon Slayer No Japão aí Demon Slayer Encerrará a segunda temporada No domingo Dia 13 de Fevereiro O final vai ao ar À tarde da noite E seu horário foi expandido Em vez de durar 23 minutos A equição tradicional A segunda temporada De Demon Slayer Terminará com um final De 45 minutos Os fãs aí Estão teorizando Que o episódio duplo Servirá para preparar O público Para a próxima temporada E deixar algum grande gancho Que deixe os fãs Ansiosos para assistir Lembrando que a temporada Também começou Com o episódio De 45 minutos E preparou Todo o terreno Para os acontecimentos Do Arco aí Do Distrito do Entretenimento Então sim galera Podemos ter aí A notícia Da terceira temporada De Kimetsu no Yaiba Referente aí A esse último episódio Que será No dia 13 de Fevereiro Então vamos Todo mundo aí Se preparar Que será 45 minutos E possivelmente Teremos aí Um possível anúncio Referente A terceira temporada De Kimetsu no Yaiba E lembrando aí galera Que o último episódio Da segunda temporada De Demon Slayer Vai contar com os capítulos Do mangá 96, 97 e 98 E lembrando que 99 aí Será o novo Arco Então possivelmente Aí com esses 45 minutos De encerramento Aí De Demon Slayer A segunda temporada Do Arco do Distrito do Entretenimento Podemos sim Ter um anúncio Referente A terceira temporada Eu vou trazer Mais novidades aí Sobre essa Terceira temporada Entre essa E a outra semana Beleza Mas pra isso Pra você não perder Mais nenhuma novidade Sobre a segunda temporada Eu sempre busco Notícias aqui Pra vocês Em primeira mão E eu tenho certeza Que eu sou o primeiro Canal a estar falando Sobre isso Então você que não Quer perder Nenhuma novidade Sobre animes Galera É só se inscrever E acompanhar sempre Novidades Aqui no canal Do Buck Beleza Então galera Como todos vocês Já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço Do Buck Até o próximo vídeo E Tchau Tchau